Bom pessoal, vou mostrar pra vocês aqui como que tá a caravan por enquanto Que eu andei meio parado com os vídeos esse dia por causa do serviço que eu tô fazendo aí que tá muito apurado demais Vou mostrar o que eu fiz durante um tempo que eu tive livre A maioria do sábado e domingo eu trabalhei, daí não pude fazer muita coisa Quem o pessoal conhece sabe que eu trabalho com pintura, né, de cadeirinha Daí eu peguei um serviço embaçado aí que demorou muito Daí eu não pude mexer no carro, ficou desde a outra vez que eu mexi nele até agora Bom, vou mostrar o que eu fiz, o que eu consegui fazer, né Aqui atrás, catei todos os podrinhos que tinha na tampa de laseira E troquei uma borracha nova já Já joguei água aqui, à vontade aqui Acabou o vazamento, tinha um vazamento de água aqui por causa do podrinho Mexi na peça do ar Que vai o ar quente, né, dei um reformado na peça Dei um trato no ventilador Aquele ali é a peça velha dele Aqui tem a borracha nova pra pôr na frente do O do para-brisa, né, que tá aqui no chão aqui A borracha dela tá boa, só que Vamos pôr nova As portas já estão todas alinhadas com um pino novo Então tirei o para-brisa porque aqui infiltrava água por aqui, ó Em tudo os opala dá esse problema aqui nos dois cantos Mas o meu era só aqui o problema Eliminava a água aqui e escorria pra dentro Daí o rapaz veio aqui com a solda dele Soldou pra mim Daí eu já fiz todo o alinhamento das peças aqui Já deixei certinho, calafetei, com aquela massinha que eu comprei Alinhei todo esse para-lama aqui Deixei ele bem certinho, mas o DK não deu certo Daí freou tudo Só que tá cheio de massa aqui, ó Porque esse lado aqui do carro é batido, né, essa quina aqui, ó O cara bateu esse pedaço aqui Então daí eu vou ter que arrumar isso aqui, tirar a massa daqui E vou ter que dar um jeito de arrumar esse para-lama aqui Que eu até entortei aqui Se eu não achar outro, eu vou ter que dar um jeito de arrumar esse aqui Mas pro lado de lá ele tá alinhado Aquele canto lá ele tá certinho A medida ainda tá padrão daqui pra lá E dessa ponta aqui pra lá também E das pontas aqui pra lá, dos dois lados também tá padrão Então agora eu vou ver se eu arrumo isso daqui Ainda é esse mês Vou falar pra vocês que eu vou fazer esse mês, então Como as portas já tão tudo certo Minha preocupação é só aqui pra frente aqui Por enquanto Depois que tiver tudo alinhado aqui com o vidro no lugar Daí eu mexo pra lá, né Fora que vai vir o material ainda Que eu não pude encomendar Bom, então eu deixei um Joguei um spray aqui pra marcar o lugar Do lugar certo aqui Pra na hora que eu tirar aqui por de volta Mais ou menos certo no lugar Pra eu não errar aqui O lugar Então o que eu vou fazer Eu vou trocar o motor do carro Por um novo que eu tenho feito ali no quintal Vou cortar essa peça aqui Pra adaptar o radiador do 6 cilindros do Ômega De alumínio Eu ia por um de alumínio inteiro do 6 cilindros aqui Mas é muito caro Daí eu resolvi comprar o do Ômega que é mais barato Com duas ventoinhas Daí ele vai ficar aí Daí o motor que vai aqui É um 4 cilindros normal Só que Não é normal Ele é um 4 cilindros Só que Mexidinho Depois eu já explico pra vocês De mostra Eu fiz ele novo também Só que eu não fiz vídeo dele Esse que é o problema Talvez alguém fique curioso sobre o motor Depois que vê ele Mas Depois eu vou mostrando aí Mais pra frente Aí eu vou falando sobre ele Então Todo esse motor vai sair daqui Esse motor é excelente Mas Vai sair daqui Eu prefiro pôr um novo Então Daí Ele saindo daqui Na hora que eu pôr o radiador aqui Eu já vou ver Como é que eu vou fazer pra pôr a bateria ali Uma segunda bateria ali Que só uma bateria Não vai dar conta Tenho que mexer com esse paralama Esse mês Tenho que pintar essa peça aqui de branco Normal e preto Só que isso aqui esquenta muito com o calor Então o branco vai ser melhor E ele só aparece um pedacinho aqui Na verdade no vidro Então eu vou pintar de branco Daí põe um parabriso no lugar Todo esse lugar aqui tem que ser pintado de preto Liso né Porque aqui tá fosco né O fundo né Vamos ver A porta tá alinhadinha Aqui desse lado aqui também Pra cá não tem problema não Então os comodores De 80 80 pra cima Eu acho que parece Se eu não me engano Daí a bateria não é mais aqui A bateria fica ali Daí eu vou tentar fazer A bateria ficar ali também Pra me conectar as duas Quando eu precisar né Daí isso daqui vai pra Pra frente O radiador Daí eu vou mudar aqui o suporte ali Daí eu vou poder dar um trato aqui Nessas Umas trinquinhas Uns acabamentinhos aqui Malfeitos aqui Que o ex-dono deixou né Ah Fora que eu vou colocar esse motor também Porque ele é de São Paulo né Eu não sei como que o cara fez esse motor aqui Ele falou que fez Mas não dá pra crer muito Eu não Prefiro Pôr o meu que eu fiz O tanque de combustível Tá lá no canto ainda Eu vou ter que fazer umas alterações nele Porque Eu vou trazer uma mangueira do tanque Pra ligar no canister Aqui atrás Do ômega Pra mim reaproveitar o gás do tanque também Igualzinho é feito nos carros novos né Um colega meu fez isso Com um canister de corcinha Ele conseguiu ganhar um quilômetro Um quilômetro pra um quilômetro e meio Quase de diferença Daí eu falei Nossa eu vou fazer no meu também Que é um negócio muito bom Gostei do que foi feito lá E eu vi que ficou mais econômico mesmo A parte da frente aqui Eu vou encomendar no versus lanterna Esse globo aqui vai ser de fibra Do modelo Do modelo novo Que Que é de fibra E dá pra você pôr lâmpadas halógenas Lâmpada LED O que você quiser ali Os para-choque Vai vir novo Se agrade talvez eu compre uma nova também Aquela de alumínio listrada Que eu acho muito bonita aquela lá E é de metal Por ser de metal é mais resistente Isso aqui Se alguma coisa bater aqui Quebra e vai pra dentro Uma pombinha Um passarinho Alguma coisa De alumínio não Então a outra bateria Vai ficar mais ou menos aqui Assim Nessa posição Assim Que ela fica Então é Vai Vou ter que mexer nessa lata aqui Então esse aqui É o motor que está Com aquela bobina Que eu mostrei no outro vídeo Tudo certinho Belezinha Aqui dentro Não foi feito nada A mesma coisa Ah Não Eu peguei E mexer no teto Agora que lembrei Eu já cortei O soportinho Que ia aqui Nessa lateral Aqui Passei eles pra cima Pra não atrapalhar Esse trilho Aqui Aonde vai passar O forro Então ele está Então ele está meio Gambiarra aqui ainda Mas depois eu vou levar Para o colega meu Quando o carro andar Para ele soldar na TIG Essa peça aqui Eu só deixei conectada Só As quatro Já estão feitas Daí lixar o teto Jogar um fundo Colar o adesivo aqui E o negócio E fazer o forro E o resto também Jogar um fundo No restante aqui Lavar Bater um fundo E fazer o restante Da preparação Por dentro Junto com o teto Daí o material Já vai estar tudo aqui Falta fazer Aquela peça Do túnel Olinda É Tem bem serviço Essa peça aqui Eu vou pintar Em tela inteira De branco Como eu falei Eu vou encomendar Esse Tetlovisor Igual o original Lá Que Roubaram daqui Lá em São Paulo Agora eu vou mostrar Para vocês O outro motor Bom Como vocês podem ver Aqui O motor Que eu vou pôr lá Está bem diferente Do que é o motor Original Do Opal Comum A única coisa Que tem normal Aqui É isso aqui A tubagem O suporte Do coxinho O suporte Do hidráulico E do alternador Aqui O resto Das peças É tudo Do ômega Ômega 4.1 A tampa também A tampa foi trabalhada Ela para Para ela encaixar Aqui Deu um trabalho Mas consegui fazer O sistema de ignição Que eu estou usando Aqui nele Que eu funcionei Ele uns tempos atrás É do Ignição HAL É uma ignição usada Mas Peguei de um camarada Que tinha um carro turbo Eu botei aqui Alternador de 140 amperes Para tocar o sistema E para ligar o sistema de água quente No Dentro do carro Vai ser usado Essas duas saídas A entrada para a bomba E a saída do cabeçote Da água quente Vai entrar lá dentro Da A serpantina Lá no No ventilador E voltar aqui Daí ela vai usar Fita para lever De seis vias Daí aqui Eu tenho que Só botar mais uma peça Aqui Para poder esticar Com o rei Aqui Por isso que eu Deixei essas duas peças O carburador é do Do Landau V8 Ele não está aqui A toa Ele está aqui Porque É cachorro chato Ele está aqui Porque o motor é mexido O motor ele usa Um virabrequim longo Do Do 69 a 72 Curso longo O pistão é trabalhado Com a biela Do 151S E o pistão Do 151S Válvula Maior Trabalhado Duto Trabalhado O comando É a gasolina Comum Tucho Mecânico A dimensão Hal Para tocar Pega limpinho Mesma coisa Que fosse um Carro normal A diferença Está na aceleração Mas Com o excesso De torque De força A gente vai poder Usar pouco giro Para ele andar Eu já fiz Três motores Desse Sei o que eu estou falando Então Ele vai ficar Mais econômico Com o outro Lá Que você tem que Dar mais giro Né Para ele A gremalheira Dele ainda Eu vou fazer um trabalho Né Lato Nessa gremalheira Eu vou mexer Para dar mais Pressão Nas Embreagens Eu não vou usar De cerâmica Né Mas só que Logo logo Vocês vão ver Esse motor Lá dentro Acho que Daqui um mês Mais ou menos Vocês já vão estar Vendo um vídeo Dele lá dentro Funcionando Tchau Tchau